Bom dia, Corsini. Bom dia, João Meio. Bom dia a todos. É um prazer estar participando de esta apresentação. Meu nome é Marco Antônio Corsini, presidente da CID. O próximo, Jorge. Eu digo que seja o Jorge da CIDL, né? Não o Jorge do começo. Jorge do Luiz, diretor da CIDL de Juiz. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes Belo Zimatt, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Joinville. Obrigado, Ana Maria de Lourdes. Ivonei. Bom dia, Ivonei da Comac. Nossa parte de... Só meu cargo aí participar para conhecer o projeto. Obrigado. Obrigado, Ivonei. Dionei. Bom dia, eu sou Dionei Domingos. Sou presidente da associação Joinville. Joinville é uma entidade de sem fins lucrativos que tem entre os seus objetivos e prioridades o desenvolvimento econômico de Joinville a partir de fomentar eventos para empreendedorismo e capacitação pessoal e profissional. Obrigado, Dionei. Bom dia, meu nome é Álvaro Calduro. Sou presidente da Sociedade Harmonia Lira. Estamos aí. Parabéns pelo trabalho desde já. Obrigado, Doutor Álvaro. Danilo? Bom, bom dia a todos. Danilo Conte, diretor-geral da HPB, também conselheiro Joinville. João, eu só queria destacar duas coisas aqui. Que beleza esse bigode do doutor Álvaro. E como o Corsini fica bem sentado naquela cadeira ali acompanhado do Domingos e do Marcos Kreling, né? É verdade, né? É verdade. Obrigado pelo Domingos, pela participação do Domingos. Obrigado pela participação do Marcos Kreling também, que nos ajudaram desde o início aí a fazer a reunião com a Cis. Obrigado, Danilo. Guilherme. Bom dia a todos. Me chamo Guilherme. Sou o atual presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Joinville e Região. João, eu me convido a participar dessa reunião, desse bate-papo, da realização do projeto, né? E, certamente, o sindicato vai procurar a melhor forma de estar participando, estar contribuindo, estar colaborando, né? Sempre essas iniciativas que visam fortalecer o nosso turismo, o nosso destino, são muito bem-vindos, bem-de-en-contro com as premissas do nosso sindicato. Obrigado pelo convite e conte com a gente. Obrigado, Guilherme. Bruno? Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Calduro. Eu sou do Sinduscom, do Sindicato da Construção Civil. E é um prazer estar aqui, João Meio, participando deste momento para engrandecer a cidade e tentar melhorá-la. Obrigado. Legal, Bruno. Obrigado. Jorge? Bom dia a todos. Jorge, do Executivo do Joinville Convention Bureau. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Jorge. É o Adael ali, né? Adael, né? Adael. Bom dia, Adael. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí, João Meio, pelo convite. Ao Jaime, né? Nosso eterno parceiro da JORPM. Eu sou presidente da JORPM este ano. Obrigado pelo convite. Estamos aí para debater e para contribuir também com todos. Obrigado. Legal. Milena. Obrigado, Adael. Bom dia a todos. Eu faço parte da equipe do Jaime aqui no Sebrae. E sou gestora desse projeto de turismo que trouxe o projeto de Place Branding aqui para a JORPM. Então, come comigo. Estou à disposição. Obrigada. Obrigado, Milena. Eu tenho aqui, aparece para mim, iPhone Moacir. Quem que está no iPhone Moacir aqui? Não aparece a foto, a imagem. Poliana, bom dia. Será que eu não botei a minha foto? Não estou aparecendo. Ô, João Meio, acho que é o Moacir. Acho que é o Moacir do sindicato, né? Acho que é do Hotel Plaza Norte também. E a Poliana é a assessora de imprensa da CDL. Isso mesmo. Bom dia. Não sei. Não, não estava vendo o Moacir. Bom dia. Muito obrigado a todos, então. Gisela, você viu a sua responsabilidade, né? Só por favor, só por questão de ordem, eu pediria que todos fechassem os microfones para facilitar e melhorar a qualidade da apresentação que a Gisela vai fazer. Então, cada um que pudesse uma olhadinha, se o seu microfone estiver aberto, por favor, feche. Daí a gente pode fazer uma melhor apresentação. Desculpa, Gisela, mas pode conduzir. Obrigado. Imagina, obrigada, Jaime. Gisela, é contigo. Tá aí as entidades, eu diria, mais representativas ou mais atuantes de Joinville. Os presidentes estão aqui. E agora, sem mais dúvida, é contigo, Gisela. Boa sorte. E eu tenho pra falar. Vamos lá. Moacir, quer falar alguma coisa? Se deu começar, Moacir? Tô te ouvindo? Pode falar. Então tá, depois a gente conversa. Gente, bom dia. Meu nome é Gisela Simões. Eu sou diretora do IDIT, Instituto de Design, Inovação e Tecnologia. Uma empresa sediada aqui em Florianópolis. Já temos uma parceria com o Sebrae de alguns anos e aí já tô falando de alguns anos mesmo, mais de 20 anos. E tô muito feliz, muito lisonjeada, me sentindo muito privilegiada de estar com vocês. É impressionante. E aí, mérito do Jaime, da Milena, do Jaumei e do Giorgio. É impressionante a capacidade de mobilização que vocês têm. Tô realmente, assim, encantada, né? Com como vocês aceitam os convites e como vocês atendem ao chamamento do Sebrae e do Convention pra participar de projetos pra cidade. Nós vamos trabalhar hoje já, oficialmente, um pouquinho do que é o projeto de Place Branding. O Jaime já explicou um pouquinho pra nós, né? Da onde que ele veio? Ele veio de um projeto de turismo, mas ele não é apenas um projeto para o turismo, mas para o turismo também, né? O turismo, obviamente, vai se apropriar disso. E a ideia é que hoje a gente já faça o que nós estamos chamando de fase de aquecimento. Nós, no IDIT, somos especialistas em branding, em marcas, né? Em gestão de marcas e percebemos, nos últimos tempos, a importância de trabalhar essas metodologias de branding, de gestão de marcas para os territórios. Então, como disse o Jaime e o Jaumei, a gente tá falando de algo muito novo. O simples fato de nós estarmos aqui reunidos hoje, em Joinville, já faz com que sejamos um território vanguardista, né? Salvo o melhor juízo, eu não tenho notícias, mas eu não conheço nenhum outro território, nenhuma outra cidade em Santa Catarina, que tenha implementado um projeto de Place Branding. Então, a gente realmente tá saindo na frente, né? O Sebrae tá saindo na frente, Joinville tá saindo na frente, porque é algo muito novo. E eu vou trazer algumas referências pra vocês, do Brasil e do mundo afora, e a gente vai notar como a gente tem condições e o quanto é importante a gente começar esse processo desde agora. Eu tô gravando, tá? A nossa apresentação tá sendo gravada. Então, depois, eu vou disponibilizar esse áudio para o Giorgio do Convention, para a Milena do Sebrae, para a gente ter esse histórico e para que vocês possam também disparar esse conteúdo, essa informação para os pares de vocês, para os outros colaboradores das entidades. Eu esqueci de comentar, eu sou aqui em Florianópolis diretora de marketing da Associação Comercial aqui, da CIF. Então, a minha história com associativismo e com voluntariado também é antiga. Já tô na CIF há 10 anos, como diretora de marketing há 3. Então, nós podemos, posso dizer que tenho total relação de empatia e afinidade com vocês, porque o associativismo também faz parte da minha vida, também faz parte da minha história profissional, da minha rotina. Nós passamos recentemente por um rebranding da CIF, eu não sei se os senhores acompanharam, mas conseguimos mudar toda uma história, eu até nem comentei isso com o Jaumei e com o Giorgio, mas nós conseguimos, ano passado, mudar uma cultura, um direcionamento de comunicação depois de 104 anos. 104 anos. Então, assim, todo esse processo de rebranding dentro das entidades empresariais também fazem parte da minha história. Só pra contextualizar um pouquinho sobre mim pra vocês. Eu vou, então, começar a falar um pouco sobre o nosso projeto, sobre o que é Place Branding e quais são as fases que nós vamos passar a partir de hoje. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, vocês me digam se estão vendo. Tá aparecendo pra vocês? Ok, Gisela. Ok, obrigada, Jaume. Então, a ideia é que nos próximos 30 minutos, mais ou menos, é o tempo que eu devo falar aqui com vocês, a gente faça um alinhamento de conceitos, ou seja, o que é Place Branding, o que isso significa na prática e na teoria, e quais são as fases desse trabalho que a gente vai vivenciar até final de novembro, início de dezembro. Nós ainda temos alguém com o microfone aberto, está chegando um ruído aqui pra mim. O nome aqui está como iPhone apenas. Acho que agora parou. Obrigada, gente. É que se tiver um microfone aberto, qualquer ruidinho reverbera pra todo mundo. Bem, então hoje, agora, a gente vai começar a falar um pouquinho do que é essa metodologia de Place Branding e quais são as etapas. Esse momento desta manhã, do dia 30, é o que a gente já está chamando de fase de aquecimento, como eu disse a vocês. Já estamos oficialmente dentro do projeto de Place Branding em Joinville. Já começou. Nós temos aproximadamente com vocês agora, pelas minhas contas, 110 pessoas, sem contar São Francisco, tá? 110 pessoas que com vocês já passaram por aqui dentro dessa fase de aquecimento, onde a gente faz esse alinhamento de conceitos e o alinhamento das fases. Depois dessa fase de aquecimento, que é a manhã de hoje, a gente segue o trabalho e vai pras outras fases e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas a partir de agora. Mas então tá, o que é essa história de Place Branding, né? O que isso significa na prática? Se a gente pegar o mercado de marcas, né? Se a gente olhar pras marcas tradicionais, por que a gente compra alguns produtos em detrimento de outros? Por que que vocês preferem alguns produtos em vez de outros? Se eu falar pra vocês a marca Sebrae, vem na cabeça de cada um dos senhores um conjunto de ideias, um conjunto de percepções. Nós associamos a marca Sebrae a alguns elementos. Se eu falar pra vocês a marca OAB, a doutora Maria de Lourdes que tá aqui. Da mesma forma, vem na nossa cabeça algumas imagens, algumas narrativas. A gente associa as marcas a histórias, a elementos gráficos e etc. Isso é branding. Esse conjunto de percepções, esse conjunto de imagens é o que nos faz ter opiniões sobre as marcas. E eu tô falando de algo que vai muito além do marketing. O branding, ele se utiliza do marketing como ferramenta. Então, alguém, alguns profissionais, trabalharam, né? De forma muito contundente e eficaz por trás dessas marcas, para que o seu produto não permitisse ter esse conjunto de ideias, de impressões e de percepções. A mesma coisa tem acontecido com os territórios. A gente tem percebido nos últimos anos que alguns gestores públicos, líderes empresariais, que é o que a gente tá vivendo com vocês agora em Joinville, tem percebido a importância de trabalhar técnicas de branding também nos territórios. E aí a gente entende, por isso a gente fala que o branding é quase intangível, que é muito difícil a gente descrever o que são as impressões que nós temos acerca de uma marca, quais são as percepções que a gente tem acerca de um território. Mas fato é que os líderes empresariais e os gestores públicos têm se preocupado em trazer personalidade própria para os territórios, para as cidades, para os municípios. É cada vez maior a importância, assim como as marcas tradicionais, de que os territórios tenham voz e que eles possam interagir nos diferentes pontos de contato dentro de uma diretriz de comunicação, dentro de uma diretriz única, de um conceito estratégico de comunicação. E aí é importante a gente deixar claro desde já que nós não estamos falando de plano de retomada, nós não estamos falando de um projeto de pesquisa, de diagnóstico ou de censo para Joinville, tá gente? Não é isso. O projeto de base branding, essa metodologia que a gente começa hoje a implementar em Joinville, se apropria de tudo isso que vocês já têm, né? Então a Milena, o Jaumei, o Geórgio, já estão me mandando essa matéria-prima do que vocês têm de Joinville em números, planos de desenvolvimento, Joinville 30, e por aí vai. Nós nos apropriamos do que vocês já fizeram para construir ao final uma estratégia, um conjunto de diretrizes, posicionamento de comunicação do território. E é isso que eu gostaria que desde já já ficasse martelando na cabeça de vocês. A gente está falando então de um conjunto de diretrizes e estratégias de posicionamento. No final, o que a gente quer? Eu gostaria de provocá-los no seguinte sentido. Vocês já pararam para pensar como que o turista lembra de Joinville quando ele vai embora? Vocês já pararam para pensar quais são as impressões que os investidores levam de Joinville quando eles se referem à nossa cidade para outros atores? Como que a gente quer que a nossa cidade seja lembrada? O que ainda faz sentido para a gente, para nós, Joinville? Bicicletas fazem sentido ainda, sim ou não? Manchester faz sentido ainda, sim ou não? Então, príncipes. Ah, Gisela, um pouco de tudo faz sentido. Não, tem coisas que já não fazem mais sentido. São essas provocações que a gente vai fazer, que a gente deve se fazer desde já para entender ao final qual é esse conjunto de diretrizes, de estratégias, de conceitos eu quero para o posicionamento de Joinville. É isso que nós vamos construir juntos. Então, aqui, a ideia é que a gente tenha esse conjunto de diretrizes aonde faz parte dele a marca da nossa cidade, né? E aí vocês devem estar se perguntando como é que ela vai dar conta e aí o Jaime já disse, né? Nós somos uma cidade tão plural, tão diversa, que tem inúmeras vocações, inúmeras singularidades, se comunica com diversos stakeholders, lida com várias identidades, com várias entidades. Olha o que a gente tem de representatividade hoje e olha o que já passou nessas duas semanas aqui conosco, né, Milena? Então, como que a gente vai sintetizar num elemento ou num conjunto de símbolos tudo isso? Toda essa riqueza de informações, de singularidades, de vocações, né? Mas como que a gente vai fazer para nos distinguir de outros territórios? Por que que as pessoas devem vir para Joinville e não para Gramado? Por que que elas têm que visitar Joinville e não Curitiba? Então, é dentro dessa premissa que a gente vai trabalhar esse conceito, essa diretriz. porque nós Joinville não servimos para todos os públicos, né? Assim como nenhuma marca tem de todos os públicos, nenhum território serve para todos os públicos. Mas tem sim um público em potencial que se identifica com Joinville, que gostaria de conhecer Joinville, que se identifica com as experiências que Joinville pode proporcionar. E é isso que a gente, ao final, quer criar. esse conjunto de associações, de narrativas e de percepções que determine o nosso caráter diferenciador e que fique no coração das pessoas. Então, é disso que a gente está falando quando a gente fala de place branding. E aí, é importante novamente frisar que nós não estamos falando de uma marca turística. Nós estamos falando de uma marca de território. E aí, nós fizemos uma reunião que, aliás, foi muito bacana com o prefeito, com o seu Udo, e ele usou o slogan, né? O slogan não, na verdade, ele falou uma frase quando ele disse a cidade é para todos, diz ela. E é disso que a gente está falando, né? A gente não está falando de uma cidade para o turista, né? Para atrair turista apenas. Não. A gente está falando aqui de uma metodologia que converge três importantes pilares. Que é o turismo, sem dúvida, marketing e políticas públicas. Então, a gente está extrapolando o turismo. Pelo conceito, place branding é a convergência dessas três palavrinhas aqui. Turismo, marketing e política pública. E aí, vocês vão perceber que ao final do nosso projeto, lá na fase três, nós teremos estratégias, ações e projetos, eventualmente só de turismo, horas só de políticas públicas, horas os dois juntos, os três juntos. Então, a gente vai estar sempre falando dessa convergência. E durante o nosso processo, em Joinville, em São Francisco, mas especialmente em Joinville, a gente vai trabalhar a questão do place branding com algumas tendências e abordagens. São várias, mas eu trouxe aqui algumas que eu acredito que são as mais adequadas para o nosso trabalho. A primeira delas aqui é o branding de local de origem. Eu trouxe dois exemplos bem conhecidos nossos, que é o Guaraná da Amazônia e o Champagne da França. O Champagne da França, principalmente, ele tem uma força tão grande em termos de branding, em termos de narrativas e associações, que a gente sabe que hoje, se não for Champagne, se não for dessa região de Champagne, não é Champagne. É qualquer outra coisa, mas não é Champagne. Então, vocês vejam a força que um elemento, que a origem teve na construção da narrativa daquele território. Branding das Nações também é uma abordagem que a gente vai utilizar. Eu trouxe muito em função da participação também, embora transversal, mas da participação de outros municípios na construção da narrativa do território. Como disse o Jaime, a gente está trabalhando Joinville e São Chico, mas a gente entende também que outros territórios do entorno impactam no nosso branding, em eventuais experiências. Quando a gente fala de Bahia, de Babitonga, por exemplo, a gente não consegue se dissociar dos outros municípios do entorno. Então, essa abordagem de território também vai ser importante na construção do nosso processo. Branding de destino é a abordagem mais conhecida por nós. Geralmente são os locais onde a gente faz turismo de lazer e entretenimento. E tem milhares em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Na minha tela tem alguns, mas a gente pode falar de vários. Branding cultural é, sem dúvida, um dos cernes do nosso projeto. Não tem como falar de Joinville sem falar de cultura. E a gente vai trabalhar isso muito fortemente dentro da cidade. E não só falar de dança, mas todas as outras questões culturais que eu acho que transcendem também ao nosso universo de Joinville. E está aqui o nosso representante de bares, restaurantes. A gastronomia é também um elemento que pode fazer parte da abordagem cultural. Então, isso que a gente também vai tentar trabalhar com vocês. E ao final de tudo, o Place Branding tem como grande objetivo permitir que nós, territórios, também tenhamos vantagens competitivas. Não só para incrementar o turismo, não só para atrair o visitante, mas para reter o jovem na cidade, para resgatar o sentimento de pertencimento do morador, para falar de resiliência, para fazer com que o Uber tenha orgulho de falar da sua cidade quando ele pega alguém no aeroporto, que o taxista fale bem, o pescador fale bem, tenha orgulho da sua cidade. Então, além de atrair investimentos, além de nós termos vantagens competitivas, ao passo que nós implementamos estratégias de comunicação, a gente também tenta, com esse processo, resgatar esse sentimento de amor pela cidade, de orgulho, de pertencimento pela cidade, para que a gente tenha uma identidade forte com a comunidade local. E aí, eu sempre gosto de frisar essa tela que diz o seguinte, tudo importa, tudo conta, as gírias que só o Joinvilense usa, as manias que só o Joinvilense conhece, aonde que vocês gostam de final de semana, aonde que vocês não gostam, quais são as campanhas publicitárias que vocês utilizam para vender a cidade, como que vocês se vestem, quais são as marcas preferidas de vocês, enfim, tudo importa. Todos os elementos são importantes, são ricos e são matéria-prima, são subsídio para a gente trabalhar a estratégia e o conceito de Place Branding. Então, alinhando o nosso conceito, Place Branding é tudo isso, né? Place Branding é a tentativa de despertar esse sentimento de pertencimento e de orgulho, é a capacidade que a gente precisa criar de se comunicar com vários stakeholders e aí vocês estão aqui também muito por conta disso, né? Eu não tenho dúvida que o sucesso da implementação dessa estratégia de Place Branding depende da participação e do engajamento dos senhores, de todos os atores de Joinville, do setor produtivo, do setor empresarial em geral, das entidades de classe, dos agentes políticos e da sociedade civil em geral, né? A ideia é que a gente, ao final, com a participação de cada um de vocês, que vocês olhem para a estratégia no final, que vocês olhem para a marca no final e vejam um dedinho de vocês, uma opinião de vocês, uma história que vocês contaram durante os workshops, mas que cada um, de fato, se sinta parte da construção. A gente sabe que a gente só defende aquilo que a gente acredita, né? A gente só defende aquilo que a gente gosta, que a gente ama. Então, assim, não creio no sucesso do projeto se vocês não participarem, se vocês não defenderem o projeto, se vocês não participarem, não ajudarem a construir. Então, Place Branding é isso. E aí, quando eu falo tanto de engajamento, quando eu insisto tanto para que vocês participem, né? Porque esse engajamento, essa participação, ela já é parte da nossa metodologia. A metodologia, ela é colaborativa desde o início. A necessidade do engajamento, ele é fundamental desde o início, né? Então, vocês estarem aqui, todos unidos, já é uma condição para que o processo tenha sucesso e êxito lá na frente. Dito isso, eu vou apresentar para vocês um pouquinho das fases que nós vamos vivenciar a partir de agora. A ideia é que ao final de agosto a gente entre na fase 2 do projeto, entendendo que alinhamos os conceitos, alinhamos as expectativas versus entregas. A gente entra numa fase de workshops com vocês, remotos, né? Face ao contexto atual que a gente está vivendo. Então, os workshops de agosto ainda serão remotos. para a gente trabalhar um pouco a fase 2 que é mapa de valor e mapeamento de stakeholders. O que que é isso? O que que a gente vai trabalhar? A exemplo de uma marca tradicional, vocês têm escutado muito isso ultimamente, as marcas, as marcas, elas falam muito sobre propósito. Mas o que que é propósito de fato, né? O propósito de Joinville é a resposta à seguinte pergunta. O que que eu, território, o que que eu, Joinville, vou fazer de bom para melhorar a vida das pessoas? O que que eu, Joinville, eu, território, posso proporcionar de melhor para que o turista tenha uma boa experiência aqui? Para que o investidor tenha uma boa experiência aqui? A resposta a essa pergunta é o nosso propósito. Isso é propósito. É o que a marca, o que o território, o que a cidade vai fazer de bom para botar a vida das pessoas? Nós vamos construir esse propósito juntos nesse workshop que deve acontecer no final de agosto. E esse é o nosso ponto de partida. Entender qual é a nossa causa, entender o que nos une, entender quais são os nossos objetivos comuns, nós, Joinville, nós, entidades, é o nosso pontapé inicial. E aí a gente começa a discutir quais são os nossos valores, que eu sei que vocês têm muitos, mas o que são valores? Valores são as crenças do território. Assim como uma pessoa, nós, seres humanos, temos os nossos valores, que é aquilo que eu não abro mão. Eu, Gisela, tenho meus valores que são a minha lei. Faça chuva, faça sol, eu não abro mão daquilo. O território, a mesma coisa. O território, ele também precisa entender e conhecer os seus valores para transformar isso em verdade, para transformar isso em comunicação, para transformar isso em site, em campanha publicitária, em Instagram, em diretriz de posicionamento. Então, os valores, eles também são um subsídio e uma matéria-prima muito importante para a construção dessa nossa diretriz que a gente quer até o final. A mesma coisa acontece com os atributos, que, diferente do conceito de valores, os atributos são as nossas características, os nossos predicados, as nossas qualidades. Quais são as nossas vocações? Quais são as nossas singularidades, os nossos potenciais? Entendendo isso, eu vou transformar isso em verdade. Eu vou fazer com que isso faça parte do meu conjunto de diretrizes e de estratégias de posicionamento. Então, a gente, no workshop, delimita esses valores e esses atributos com vocês. E aí, eu sigo e passo para o capítulo que tem como objetivo entender com quem que o nosso território se relaciona. Como a gente estava falando antes, Joinville pode não servir para todo mundo, mas ele serve, sim, para muita gente, para um grupo de pessoas muito significativo. Quem são essas pessoas? Quem é o público majoritário do território Joinville? A gente já parou para pensar nisso? E aí, vocês devem estar pensando, tá, Gisela, mas a gente se relaciona com todos os públicos. A gente recebe todo tipo de público aqui em Joinville. Legal, eu sei. Mas será que a gente entende como que a gente deve se comunicar com cada um desses públicos? E aí, na minha tela, tem um pouquinho e a gente vai explorar isso num workshop com vocês. Tem um pouquinho sobre as atuais gerações, desde os boomers, que são os filhos da guerra, né? Por isso, boom, de bomba, que são as pessoas que hoje têm entre 54 a 72 anos, até a geração alfa, que são as nossas crianças. E aí, acho que vocês concordam comigo que cada uma dessas gerações, de acordo com o momento da vida em que elas nasceram, elas receberam uma gama de influências e de impactos e de informações que moldaram a personalidade dela. moldaram a forma como elas veem o mundo, como elas veem a vida. E isso repercute em diferenças de estilo de vida e, consequentemente, de hábitos de consumo. E aí, a gente precisa entender quem são as gerações prioritárias que Joinville se relaciona. A partir daí, a gente entender qual é o estilo de vida, quais são os hábitos de consumo dessas gerações prioritárias que se relacionam com Joinville e definirmos personas, ou seja, dar nome, profissão, características, hábitos, um estilo de vida. É ter um raio X de quem são essas pessoas, quem são essas personas se a gente tivesse que escolher um potencial público para o turismo cultural, por exemplo. Estou chutando aqui, tá, gente? Como que seria essa pessoa? Qual seria a profissão dela? Em que geração ela nasceu? Quais são os hábitos que ela tem? Quando ela vai no supermercado, o que é mais importante? A validade, a embalagem, o preço? E por aí vai. Entender como essas pessoas se comportam e se identificam conosco, como que elas têm uma relação de empatia conosco é entender principalmente como eu devo me comunicar com elas. Eu não estou falando que o Place Branding é um conjunto de diretrizes de comunicação e posicionamento. Pois é, se é isso, eu preciso principalmente entender como que eu me comunico, quais são as principais experiências que eu vou proporcionar para esses diferentes públicos. Então, na fase 2, a gente também discute um pouco sobre esse público que a gente quer receber e que tipo de comunicação a gente vai lançar a mão para ter essa relação com esse público. E aí, lá em setembro, a gente entra na fase 3, que é a fase de mapeamento das estratégias mercadológicas e do território e da mesma forma nós também vamos nos reunir em workshops, workshops com vocês, com o público de Joinville, para a gente entender de que forma, de acordo com o que a gente tem nos nossos cenários, no ambiente de Joinville, de que forma que nós podermos estabelecer uma relação de sinergia entre nós. Ou seja, como que o Sebrae pode se parcerizar com a Harmonia Lira, que pode se parcerizar com a OAB, que vai se parcerizar com a CIGI e juntos vão implementar algum tipo de ação, algum tipo de estratégia que vai impactar no branding do território? Quais são essas ações, quais são essas estratégias dentro da nossa convergência de marketing, turismo e políticas públicas, que as entidades parcerizadas vão contribuir na implementação do branding? Eu tenho certeza que já aconteceu várias vezes, de repente, do Sebrae estar fazendo uma ação que é a mesma ação que o Sinduscom está fazendo, mas por causa da correria do dia a dia, não ligou para o Jaime, não perguntou e às vezes estão fazendo a mesma ação isolada quando poderiam estar parcerizados, quando podiam estar em sinergia, contribuindo um com o outro. Então, a fase 3, ela tem o objetivo de tentar entender esses nossos cenários e avaliar de que forma nós podemos nos parcerizar. Aqui eu trouxe um exemplo para ilustrar um pouco disso, não sei se os senhores ouviram falar no passado do Floripa Conecta que foi a primeira edição de um evento que tem como objetivo fomentar a economia criativa em Florianópolis. Nós entendemos que não somos uma capital que pode viver do turismo de sol e mar, porque temos um inverno, olha o dia de hoje, porque temos um inverno rigoroso de abril a novembro e, portanto, os boletos também vencem de abril a novembro, não tem como a gente ser uma capital exclusivamente de turismo de sol e praia. Então, nos últimos cinco anos a gente começou a entender que a gente é muito mais do que isso e começamos então a pleitear o título de capital criativa, de Floripa Criativa, de economia criativa e temos tido êxito nesse processo. Ano passado a gente começou então a fomentar isso por meio de eventos, o Floripa Conecta foi um evento de dez dias que reuniu mais de 120 mil pessoas em 60 eventos aproximadamente e aí vocês vejam na minha tela as entidades que assinaram e que se parcerizaram e que juntas realizaram o que a gente chamou aqui de movimento o Floripa Conecta é um movimento que é de todo mundo e tem um objetivo comum que é fomentar a economia criativa mas eu trouxe esse exemplo para ilustrar a sinergia e a parceria das entidades em prol desse objetivo comum então numa primeira edição a gente conseguiu movimentar mais de 100 milhões de reais com 120 mil pessoas circulando em Florianópolis o que foi uma surpresa porque foi a primeira edição então já é uma iniciativa que deu super certo aqui eu trouxe um outro exemplo que é muito recente também nós do Edith tivemos o privilégio de sermos o escritório responsável pelo rebranding dessa marca eu acho que vocês sabem que Florianópolis tem o título de cidade criativa da gastronomia é um projeto da Unesco recebemos essa chancela em 2014 mas eu também trouxe esse exemplo porque da mesma forma como o exemplo passado são várias entidades trabalhando juntas para que Florianópolis de fato desponte não só como a capital da gastronomia como a capital criativa da gastronomia mas como a capital da economia criativa então trabalhar o rebranding desse projeto foi um super privilégio para a gente e nós interagimos aqui com essas entidades que vocês estão vendo na tela que da mesma forma se parcerizaram com a Unesco e com o Floripa Manhã para construir esse projeto aqui eu trouxe um pouquinho de um exemplo de um projeto que nós entregamos agora no dia 16 de junho portanto ele é bem fresquinho a gente falou antes que essa metodologia de place branding ela é de fato vanguardista ela é nova no Brasil e diria até no mundo nós fomos contratados ano passado pelo setor hoteleiro do município de Sete Lagos que é o que vocês estão vendo na tela é um município que fica no entorno de Belo Horizonte tem 250 mil habitantes mas era uma cidade com baixíssima autoestima e com um sentimento de abandono assim na flor da pele problemas seríssimos na gestão pública tiveram três prefeitos num ano e surgiu lá a necessidade mais do que a vontade a necessidade de repensar a cidade né e aí o setor hoteleiro nos contratou nós começamos a trabalhar o place branding lá em meados do ano passado e ao final a gente entregou o projeto completo mas eu quis trazer aqui pra vocês um resumo bem resumido mesmo do hall de estratégias que nós idealizamos para o place branding de Sete Lagos que tem uma campanha mãe né que é Viva Sete Lagos não vou entrar no mérito com vocês do porquê desse nome mas teve um porquê da gente chegar nesse nome e essa estratégia ela se desdobra em vários eixos de atuação que é o que vocês estão vendo na tela nós tivemos essa semana também uma reunião com o pessoal do Joinville 30 que é um processo muito parecido com esse que vocês estão vendo na tela já tem uma iniciativa em Joinville que de novo nós do Sebrae vamos nos apropriar para usar na nossa estratégia de place branding né então vocês já tem aí uma iniciativa pensada em eixos de atuação que é o que vocês estão vendo na minha tela no que se refere a Sete Lagoas a gente desdobrou a estratégia mãe em estratégias referentes a espaço urbano cuidado e melhorias da cidade o Sete Lagoas vibra são os projetos de atividades culturais eventos e festivais o Sete Lagoas recebe conjunto de projetos referentes ao turismo hospitalidade e receptivo o Sete Lagoas prospera conjunto de projetos referentes à indústria e negócios e o Sete Lagoas conecta o conjunto de projetos voltados para o desenvolvimento e formação do cidadão então a estratégia mãe foi desdobrada em vários eixos de atuação porque nesse momento do projeto a gente já entende quais são as personas que nós queremos trabalhar e vejam esse município que a gente trabalhou foi muito interessante porque nós fomos contratados como eu disse a vocês pelo setor hoteleiro e no final a gente apresentou estratégias para o setor hoteleiro mas para o setor industrial para os projetos de festivais gastronômicos e culturais para os projetos de benfeitorias urbanas e para projetos de desenvolvimento e qualificação do cidadão do morador e eu sempre insisto muito na presença do morador da sociedade civil nas nossas reuniões e nos nossos workshops e aí lá no final do ano a gente entra na fase 4 do projeto ela não é desenvolvida em workshops a gente volta Joinville para apresentar para vocês tudo que a gente entendeu que pode ser a representação de Joinville no que se refere ao conceito visual e verbal da marca do território e aí de novo o tamanho do desafio o tamanho da encrenca de sintetizar e de representar graficamente tudo o que Joinville é a gente aqui já vai ter falado tanto de valores de atributos dos nossos pontos fortes das nossas singularidades como que a gente vai traduzir tudo isso graficamente e aqui a gente trouxe um pouquinho do raciocínio criativo da equipe de design gráfico que vai estar no território comigo também para viver a cidade para conversar com as pessoas então aqui a gente resgata tudo que a gente conversou com vocês em termos de valores propósito atributos para trabalhar a parte gráfica o conceito visual e verbal da marca Joinville e tem todo um estudo de cores de tipografias e de símbolos aqui eu trago o case de Sete Lagoas para vocês tem todo um estudo do porquê desses símbolos dessa tipografia e dessas cores e a exemplo desse território Joinville vai passar pelo mesmo processo com a equipe de design gráfico aqui vocês vejam que eu há pouco apresentei para vocês os eixos de atuação das estratégias cada um dos eixos de atuação recebeu o seu próprio sistema visual então cada um dos eixos tem a sua forma de se comunicar mas vejam que todos dentro de uma estratégia de um conceito único de uma diretriz de comunicação única e esse padrão gráfico esse sistema visual a gente brinca um pouquinho com ele de acordo com a estratégia de acordo com o eixo de atuação então aqui a gente simulou essa identidade esse conceito em várias plataformas em brindes em pontos turísticos da cidade aqui é um ponto de ônibus aqui são os festivais culturais e gastronômicos eles têm muito forte essa coisa da comida de boteco eles têm muito forte a questão cultural eles têm bandas locais tem muitas bandas locais muitos festivais de música local de música mineira e tudo isso subestimado tudo isso subpotencializado então a ideia aqui é potencializar essa riqueza que eles têm e estavam lá escondidas num cantinho então aqui um pouco aqui é o setor industrial deles eles também têm um setor industrial muito forte então as aplicações são as mais diversas essa praça existe aqui a gente colocou uma escultura no meio da praça aqui eu trouxe para finalizar o case da Unesco Floripa cidade criativa da gastronomia e de novo um pouco do raciocínio do universo visual o porquê das cores que a gente usou o que cada cor significa e aqui se vocês observarem essa marca mãe não sei se vocês conseguem enxergar o F de Floripa o C de criativa e o ponto de exclamação que também tem uma razão ser que é o fatorial quem não faltou essa aula de matemática lembra que o conceito de fatorial é a multiplicação de um número por ele mesmo então aqui a ideia era transmitir a mensagem de que Floripa é uma soma de muitos esforços é a multiplicação de muitas culturas então a gente desdobrou esses três elementos em um sistema visual bastante rico um sistema visual que servem de elementos de apoio para reafirmar e evidenciar a gastronomia como propulsor da economia criativa de Florianópolis e responsável pela chancela do título da Unesco de cidade criativa da gastronomia então aqui a gente desenvolveu um conjunto de símbolos que da mesma forma pode ser aplicado se deixar o designer gráfico que não pensa no custo a gente tem que pensar ele aplica esse conceito essa marca em milhares de plataformas e estratégias então é isso gente que eu queria apresentar para vocês rapidamente acho que consegui falar dentro dos meus 40 minutinhos a ideia com essa fala era alinhar o conceito de place branding trazer um pouco das fases que nós vamos vivenciar a partir de agora trazer alguns cases muito rapidamente mas a gente vai falar de outros cases no decorrer dos nossos workshops e principalmente agora ouvir vocês ouvir as considerações as dúvidas as sugestões o que vocês acharam a palavra está aberta já almeiram vocês querem se conduzir alguém gostaria de começar vamos lá palavra aberta eu gostaria de me manifestar por favor doutora fica à vontade inicialmente parabenizar uma uma narrativa olha exitosa em todos os pontos e e muito me reportou o que que é a nossa grife a grife o ab o que que ela significa de tudo que a Gisela falou se eu fosse fazer uma emenda se eu fosse fazer um resumo do resumo a coisa mais importante que ela nos disse foi que nós temos que desenvolver a nossa capacidade de despertar sentimentos embora se tenha no mundo corporativo no mundo profissional que é a lógica que é a racionalidade que nos move que nos faz desenhar os passos e tudo mais na verdade o que nos move são os sentimentos então se eu fosse fazer né uma emenda da emenda das coisas importantíssimas que a Gisela nos disse eu agarraria essa frase capacidade de despertar sentimentos nós temos que aprender a lidar com esta coisa importante que vem vem do fundo do coração na década de 80 um grande pensador francês ousou dizer e foi combatido porque disse mas ele ousou dizer que nós seres humanos somos 100% emoção e 100% razão e as duas coisas estão conectadas irremediavelmente então eu queria parabenizar a Gisela agradecer o convite do João Meio realmente imperdível esse encontro ele me fez fazer algumas viagens na mente e com certeza é isto eu levarei para a grife da UAB muito obrigada muito obrigada Gisela parabéns foste muito feliz na apresentação e nos desafios que você colocou para cada um de nós aqui nesta manhã e obrigada Jaumei também muito obrigada obrigada doutora nós contamos com a sua participação e com a participação da UAB na construção desse processo estou contando com vocês muito obrigada Gisela obrigada também palavra aberta perguntas Gisela enquanto alguém pensa numa pergunta aí ou ensaia fazer deixa eu te fazer uma pergunta como é que serão esses desdobramentos você falou nos workshops consegue falar um pouquinho mais nesse cronograma como é que ele vai funcionar inclusive nessa questão em pandemia que a gente está por favor nós teremos Jaumei a fase 2 onde a gente define mapa de valor e stakeholders essa fase 2 nós vamos dividir em dois workshops um para falar do mapa de valor e o outro para falar de stakeholders público-alvo e personas por quê? essa metodologia ela originalmente foi concebida para que fosse presencial e esse workshop ele era de 8 horas mas a gente entende que aqui do outro lado da telinha não tem aquela capacidade de levantar fazer um coffee break ir para a sala ao lado bater um papo com um colega então o que acontece a gente dividiu esse workshop em dois para ficar mais interativo mais dinâmico e mais rápido então a ideia é que a gente faça o mapa de valor na última semana de agosto eu vou mandar esse cronograma para vocês e a partir e a partir daí um intervalo de cada 20 dias mais ou menos já o meio a gente faz todos os workshops então são três workshops um para falar de mapa de valor outro para falar de público-alvo stakeholders e o terceiro para falar de estratégias e sinergia certo? então eu estou calculando aí um intervalo de 20 25 dias entre cada um qual que é a ideia? a ideia é a gente misturar as pessoas no workshop então eu vou fazer workshops pequenos menores com talvez 20 pessoas e aí nós do Edith vamos fazer workshops de acordo com o número de inscritos de acordo com o número de participantes mas Jaumei é bem importante a tua pergunta porque assim eu vou misturar esse workshop a OAB a CIG o setor hoteleiro o pessoal da indústria entende? não vai ter o workshop do turismo o workshop das entidades empresarial não é todo quanto mais misturado quanto mais diverso mais rico fica para a metodologia a ideia é que a gente tenha diferentes olhares diferentes interesses diferentes rotinas formações profissionais etc tá? então os os workshops eles vão ter públicos bem misturados tua resposta me deu uma outra pergunta públicos misturados significa interesses misturados legítimos ou não republicanos ou não né significa ter conflitos de interesses inclusive e eu queria que tu falasse um pouco como é que a metodologia consegue tratar isso consegue filtrar isso né porque a gente tem outros né em vários quando a gente faz uma uma dinâmica colaborativa a gente sempre enfrenta isso né como é que a metodologia trata isso e se tu puder falar como é que foi em sete lagoas sobre esse aspecto né de públicos diferentes com interesses diferentes que vocês trataram em sete lagoas nunca tem consenso isso é ponto pacífico isso é consenso né em sete lagoas a gente como eu disse a vocês foi contratado pelo setor hoteleiro né setor hoteleiro e de eventos tem um grupo lá uma entidade chama o grupo Y e eles são compostos pelos hoteleiros e empresários do setor de eventos eles não queriam de jeito nenhum chamar o pessoal da cultura pessoal de barzinho pessoal das bandas o pessoal do congado que é uma expressão cultural muito forte lá na região do entorno de BH e a gente trabalhou essa sensibilização e essa abordagem com eles sabe e eles entenderam que os eventos culturais né que é quase que óbvio pelo menos pra mim eventos culturais ter gente nos barzinhos ter festivais gastronômicos fortes consolidados gera negócios lota os hotéis né traz gente pra sete lagoas tinha uma questão de relacionamento sim que a gente precisou resolver lá no início e aí nós fizemos conversas pontuais né com algumas com alguns grupos estratégicos e conseguimos colocar todo esse pessoal no mesmo workshop e aí já no início do workshop Jaumei a gente já faz essa abordagem já abre o jogo é muito importante que a gente tenha essa relação de transparência e reciprocidade desde o início porque eu não vou enganar vocês e dizer que vai ter consenso é difícil o consenso por isso a importância do engajamento das pessoas porque quando elas se sentem parte no meu entendimento tá Jaumei quando elas se sentem parte mesmo que seja voto vencido ela entende que tem uma estratégia né que precisa ser construída a várias mãos e que em alguns momentos os seus interesses não vão prevalecer em detrimento de outros né mas que o processo democrático se constrói assim mas a gente já deixa isso muito claro no início do workshop né e pedindo já essa relação de transparência desde sempre em Sete Lagoas já na discussão de valores e atributos a gente não consensou desde o início já teve um grupo que achava que Sete Lagoas tinha um determinado grupo de valores outro grupo achava outro e nós encontramos o grupo de atributos comuns a todos né então tem quase que um processo de a maioria vence mas todo mundo participa e todo mundo tem oportunidade de defender a sua ideia né pra que o próprio grupo em conjunto julgue se ela vai fazer parte ao final ou não tá então isso acontece de uma forma bem madura profissional adulta e fluida posso te garantir que sempre no final sempre acabou bem que bom então palavra aberta fica aí tem que fazer pergunta ou comentário eu tive um problema de desconexão fiquei os últimos 10 minutos pelo menos da apresentação fiquei ausente imagino que perdi um pedaço bastante importante então eu imagino que depois é como você mesmo falou vai ser compartilhado né a gente tá gravando tudo aí tu podes ter acesso ao áudio logo em seguida mas mesmo assim tens sobre a apresentação do momento que você viu tem algum questionamento alguma pergunta não não questionamento não o que eu tenho é uma expectativa bastante positiva eu acho que é um é um movimento que que todos ganham né inclusive parabéns aí por essa por essa iniciativa e como o João Vale naturalmente igual você falou cada entidade que participa dessa discussão ela leva pra mesa o seu ponto de vista o seu olhar a sua demanda né e como e como entidade que tem como propósito gerar novos negócios gerar eventos que propiciam que facilitem empreendedorismo capacitação humana valorização da da força tecnológica da inovação de Joinville a gente também tem o interesse naturalmente em determinado momento colocar na pauta né esse desejo pra que Joinville seja também mais reconhecido mais propagado pela sua cultura inovadora pela sua expansão tecnológica né pela sua potência tecnológica de desenvolvimento de software principalmente enfim então certamente no momento oportuno a gente deve trazer algumas proposições à mesa perfeito obrigado Joinville obrigada Joinville a palavra está aberta oi Jaume oi oi vamos lá eu estou junto de relacionamento associado assim Gisela parabéns pela apresentação parabéns à prefeitura por ter pego o projeto nós sabemos que a que a própria iniciativa privada é quem vai conseguir um sucesso em qualquer local com o turismo não dá para deixar única e exclusivamente nas mãos do poder público porque não é atividade fim do poder público né então automaticamente a sociedade tem que se engajar para poder fazer valer o projeto eu acredito que é por isso que a gente está aqui hoje participando dessa apresentação a pergunta que eu faço é a seguinte Jaume a a secretaria de turismo né você é a secretária de articulação política o prefeito também já demonstrou para o nosso presidente aqui para o Corsini que se engajou com o projeto a secretaria de turismo está bem engajada nesse tocante quem que é a secretaria competente que estaria à frente dessas questões para estar trabalhando com a sociedade privada ok André como eu disse quando eu vi essa apresentação eu entendi que o prefeito devia assistir também né e o prefeito pediu para estar na reunião na mesma reunião o Raulino que é o secretário de cultura o Bendo que é o secretário de planejamento urbano e o Marcão que é o secretário de comunicação da prefeitura então o Marcão não esteve presente mas esteve um representante então a secretaria de turismo esteve representada pelo Raulino e em outra reunião na reunião que eu participei o Douglas Hoffman também participou né então a secretaria de turismo está também totalmente dentro do processo né e em que pese o que a gente está o Sebrae está desenhando né é é um trabalho que vai ficar para a cidade né quando a gente fala só de de o manter o guardião disso eu entendo pelo menos é o que a gente tem conversado até aqui o guardião disso tudo vamos ser todos nós né de certa forma com a tutela do Sebrae e o convento que está acompanhando mas eu entendo que é deixar só por uma secretaria de turismo né foi assim várias iniciativas que a gente fez não deixar no governo mas deixar na cidade né é e aí eu quero até fazer um comentário sobre isso a Gisela falou comentou rapidamente que em Sete Lagoas em um ano tiveram três prefeitos né e se a gente olhar nós aqui né nós temos um histórico bacana de governos né eu tenho falado isso quando a gente fala com outras cidades que tiveram problemas iguais em Sete Lagoas né nós inclusive tivemos uma alternância de poder né de partidos inclusive bem recente né hoje é MDB antes dele foi o PT antes dele foi o PSDB e é uns melhores outros não tão bons mas a gente sabe que na média os governantes é cumpriram seu papel isso vou relembrar também talvez alguns dos senhores aqui na década de 90 Joinville brigava com Londrina pra ser é a terceira cidade do sul né e Londrina no espaço de 15 anos teve três prefeitos caçados né e graças a Deus esse problema nunca nos nós nunca tivemos esse tipo de problema né então é mas eu entendo que políticas assim como políticas do Joinvale né de tratar inovação e empreendedorismo essa política de place branding do que vai desdobrar depois que nós tivermos o place branding entregue né eu acho que é nós todos né e aí por isso que eu fiz questão e insisti muito obrigado pelo prestígio de cada um de vocês aqui porque eu entendo que são as entidades que vão ser os guardiões né desse trabalho e e dessa aproximação das entidades eu acho isso também muito muito importante né a gente olhar pra cidade é e a gente ser o guardião de tudo que a gente tá construindo na cidade de um tempo pra cá e não ter um dono mas ter guardiões eu acho que esse é esse é o propósito assim pelo menos é como eu tô encarando sabe André André e essa resposta serve pra todos aqui né eu gostaria de complementar aqui Jômei até André assim primeiro que é uma iniciativa do SEBRAE que esse projeto né não é uma iniciativa do governo municipal né é importante ressaltar a importância que tem da participação do governo municipal no projeto né isso aí desde o início e aí teve um papel importante a gente conseguiu fazer essa conversa com prefeitos secretários porque a gente entende que não há como isso não não acontecer dessa forma mas o mais importante de todo esse processo é a participação de todos os senhores e toda a sociedade organizada de um envio eu acho que talvez o maior recado que a gente pudesse deixar aqui que eu acho que essa é a chave da coisa e viu André eu acho que é o senso de pertencimento né a cidade toda todas as entidades todas as pessoas envolvidas e aqui a gente fala muito de entidade e tal pela pela força pela representatividade econômica e das pessoas mas até o cidadão o João da Silva lá do bairro tal ele também vai ter voz e tem oportunidade de estar participando né um grupo de pessoas que tem um determinado atividade no município tem oportunidade de estar participando porque é cidade de todos né então isso é importante e não adianta nós entidades representativas eu coloco o SEBRAE e todos os senhores que aqui estão participando definimos uma uma marca uma coisa que não há o senso de pertencimento do morador local né então todos tem que sentir esta importância da marca de João de Vida por isso que ela não pode ser construída por uma entidade só por uma pessoa só ou por poucas pessoas né então se eu fosse falar do maior recado que a gente tem que dar nesse bate-papo aqui que os senhores tem que assimilar é que nós vamos construir uma coisa que tem que ser de todos e que todos tem que ter o senso de pertencimento e isso a gente só vai fazer construindo juntos então aquela outra pergunta que aconteceu ali do João May quando a gente fala como a gente vai fazer para unir e falar disso de juntos se um vai puxar é como falar do filho da gente né cada vez que a gente vai falar de uma marca ou de uma entidade de uma cultura de uma força ou político ou de um setor é como se a gente falasse do filho da gente então a gente vai ter que lidar com isso conversar de forma conjunta e a gente vai construindo vai 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 conversando e no final nós vamos chegar no consenso sim porque a metodologia trabalha isso a gente a gente está com um grupo muito rico muito muito legal de se trabalhar aqui mas eu acho que assim o senso de pertencimento eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente vai conseguir construir aqui ok Obrigado André palavra fica aberta não sei se a Gisela também quer complementar Eu só queria reafirmar a fala do Jaime e de certa forma até tranquilizar a todos a ideia é que a gente tenha um projeto de cidade de território independente de governo porque a gente tem essa preocupação sempre muito presente na metodologia a gente sabe que às vezes vem governos vão governos e os projetos se perdem porque ficam com a marca de um determinado governo e a ideia é a gente não ter que passar por isso absolutamente em nenhum projeto de place branding eu vou citar Sete Lagos de novo porque o presidente da câmara e o prefeito lá são inimigos e a gente ficou muito preocupada quando chegou na cidade achando que teríamos por causa das rivalidades políticas que teríamos problemas na implantação do projeto lá e aí de novo sensibilização conversa pontual com cada um apresentação do projeto para cada um entendemos que a gente não estava ali para resolver nenhuma rivalidade a gente estava ali para implementar uma metodologia implementar um processo um projeto e aí conversamos com cada um individualmente a gente conseguiu o presidente da câmara participando dos workshops e agora essa semana essa semana o prefeito está licitando os letreiros para colocar dentro das lagoas então assim ficou mais claro teve uma conversa teve uma preocupação no início mas a gente conseguiu transcender e superar tudo isso e o guardião da marca o guardião da marca lá em sete lagoas é o grupo é o setor produtivo que é o guardião da marca que disponibiliza essa orientação essa diretriz para toda a cidade mas é ele que fala ó Jaumei o letreiro tem que seguir essa diretriz ó pessoal da agência de publicidade a campanha agora para sete lagoas tem que ter esse conceito aqui entende? então a ideia é que a gente tenha o convention o Sebrae como guardiões dessa marca o convention especialmente porque depois o Sebrae sai de cena mas o convention como guardião da marca que vai ser disponibilizada para toda a cidade independente do governo né então só para reafirmar a fala do Jaime Perfeito obrigado Gisela palavra ainda em aberto mais alguma pergunta? Não? Ok então eu quero agradecer muito demais a presença de cada um de vocês o tempo de cada um de vocês Gisela quais os próximos passos agora então são os workshops é isso? Os próximos passos agora são os workshops nós vamos mandar esse cronograma para o Sebrae para vocês do convention tá? Então a ideia é que a gente tenha as inscrições nos workshops como eu disse a vocês é muito importante a gente ter essa mistura então a gente vai tentar misturar o máximo possível para que a gente tenha diferentes olhares diferentes perspectivas diferentes interesses nos workshops começamos no finalzinho de agosto ainda mês que vem né final de semana já é agosto né gente o ano tá voando se é que a gente pode chamar isso de ano mas enfim e a ideia é a gente trabalhar junto a partir de agora até dezembro tá a Milena tá com a mãozinha levantada aqui eu acho que ela quer falar alguma coisa Milena Oi Gi é importante agora que as entidades possam nos passar quem são as pessoas que vão participar desse workshop conosco então se são os senhores mesmo que estão participando né ou se vocês vão designar alguém da sua entidade pra participar do workshop conosco e aí pode passar pra mim pode passar pro Jalmei ou pro Jorge que a gente vai é contactar essas pessoas a partir de agora pra mandar agenda e também solicitar se tem alguma informação a a gente sabe que tem algumas entidades que tem pesquisas que tem informações sobre o setor e que vão ser ricos materiais também que nós vamos usar pra poder desenvolver esse trabalho né Gisela sim a gente já recebeu Joinville 30 por exemplo já recebemos Joinville em números eu não sei Dionês se tu tem alguma coisa da Join Valley também que tu queiras nos passar fica à vontade pra gente ler estudar o material na OAB doutora Maria de Lourdes se nós tivermos algum estudo sobre o segmento enfim a CIGI certamente a Jorpema e a CDL certamente tem materiais que podem contribuir né então fiquem à vontade pra compartilhar esses materiais com a Milena com o Geoord pra que a gente tenha acesso e possa na medida do possível contemplar isso nas nossas estratégias e nas nossas diretrizes que possivelmente possam impactar no branding do território tá então e assim é importante também dizer o seguinte não tem certo não tem errado como eu disse ainda há pouco tudo vale a gente vai avaliar vai estudar o que que é mais impactante para o branding mas não tem certo e não tem errado se tiver na dúvida ah eu não sei se esse material serve se esse estudo que a gente fez serve manda que a gente avalia tá não tem certo e errado é aberto pra gente construir mesmo ok eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui de uma forma muito especial pelo tempo que vocês nos destinaram aqui pra poder fazer essa apresentação mais uma vez agradecer o trabalho aqui do convêncio Guirô no nome do João Meio do Jorge do Gisela parabéns pela apresentação né e nos colocar à disposição se os senhores tiverem alguma dúvida quiserem ainda alguma informação adicional o Sebrae tá à disposição aqui com a equipe né a gente pode estar a qualquer tempo que está esclarecendo ou trazendo alguma informação que os senhores entenderem que é necessário ok então de minha parte aqui eu agradeço muito a presença e desejo um bom dia a todos obrigado Jaime também muito obrigado a todos pela presença e deixaremos os senhores e as entidades informados aí do do cronograma e a Milena tá à disposição vou passar no contato pra vocês o contato da Milena também gente muito obrigado obrigado a cada um e até a próxima tá bom tchau gente bom dia a todos tchau tchau muito obrigada parabéns Gisela obrigada doutora um abraço nos vemos em breve tchau 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 tchau